O Ligual tá muito quente Fala aí meus primos, tranquilo Então o Lá Onix tá aqui iniciando mais um vídeo Tá sem vídeo aí tem uns 5 dias Eu acho, 3 dias Hoje é... sei lá Quarta-feira Hoje é quarta-feira né? Hoje é terça-feira, então esse vídeo sai na quarta Porque eu Não tava sem vídeo aí tudo Aí eu digo não, tem que gravar um vídeo Calor da poxa que tava aí Aí não tem nada né Só pra... pra movimentar Só tô postando um vídeo curto Tá tendo todo dia aí Agora vídeo longo assim, véi E nem dá pra ultrapassar hein Olha aí, deu pra passar Deu emoção no vídeo, tá vendo? Acabar lá no final minha mãe aí Tá minha mãe e minha prima aqui Meu pai ficou Tô mandando gastar É Tendo comprar roupa de festa Que vai ter banda aqui tudo Aí pronto Já começou como? O vídeo acelerando Então deixa o like se você gosta do vídeo aí Se inscreva no canal Tem vídeo quase todo dia Tem vídeo... aquele short tem todo dia quase Agora... Aí pronto Hoje vai ter Hoje é terça-feira vai ter Ontem teve Aí é isso meus Vamos lá continuar aqui o vídeo Pegando a estrada E falar que Tava sem ideia de vídeo Desanimado pra gravar Aí pronto Mas já tamo 824 inscritos Tamo junto Todo mundo que se inscreveu aí Aí vamos pra marca de mil inscritos aí Eu tenho que postar vídeo Eu vou pegar agora uma BRzinha Pra comprar roupa E eu não sei se tá bom não isso aqui Deixa eu olhar aqui É bom... Eu gosto quando tem carro na frente Que dá emoçãozinha a mais Mas a gente acelerou forte ali E eu enfiei tudo do pé E ele só mantém aqui CVT tem isso É igual o do Corolla Do meu amigo também fica assim Esse pneu aqui Já botei dois macarrão nele Que tava furado Doce furos, véi Tá tudo fechado aí o vídeo É fim de ano Ele tinha sapato novo Só tem que comprar, né? Tem que comprar sapato novo pra ele Fim de ano Mas tipo, tá novo Só que furou, né? E os pneus é continental Tudo é massa Deixa eu abaixar assim, ó Realmente a gripada Pra não ficar... Acordei cedo hoje de novo Desde a trilha, véi Vou comprar uma GoPro Olha Vou comprar uma GoPro Pra fazer vídeo de moto também Que é massa Vídeo de moto Tipo, eu tava numa trilha Foi bom Foi longe Aí pronto Eu tinha... A GoPro eu tinha gravado Eu gravo com o celular na cabeça Como vocês sabem Aí fica ruim Porque eu vou andar de moto Com o celular A GoPro não Encaixa no capacete Tudo Aí fica massa Olha o sol Só tá pegando lá E aqui não Tamo indo pra União Agora resolver os negócios Eu acho que nem vai dar 10 minutos Esse vídeo Tirei o fumei da frente Tava muito escuro, tá ligado? De noite é que ferrava De dia tava de boassa Agora de noite tava muito escuro Eu tive que tirar também Porque tipo... Tava acima do limite permitido Aí eu tenho uma carteira aí Provisória Aí eu medo de perder Aqui é 60 por hora Soninho bom Só que tipo... Ajeitou Só que ele não puxa pra nenhum lado O bom é isso desse carro Só quando ele tá murcho Que tipo... Ele fica tremendo Tá descalibrado Eu vou... Vou ver aí se tá tudo certo Ó o cara jogando coisa nos matos Ué Eu vou um saco Um corpo Todo cortadinho Emalado Não sei não Aqueles caminhões nem pontuam ainda Acabou de ver se atrás dele Já dá uns 20 minutos Ó o ninho quebrado Ó o ninho quebrado É o G10 é massa Eu queria o G9 Mas agora eu tô querendo o G10 Ó derrubou tudo aqui Ó Parou hein Mas é o carro do pedaleiro É não É igual Só que... É que ele deu aqui Deu as faves Deu as faves Ele passou lá de manhã Aí na trilha A gente sai aqui ó Quando a gente vem por lá Mas é quase a mesma distância Que acaba vindo de carro Aí parece até ser mais perto A gente sai aqui Daqui a gente pegou pista Por lá Pra entrar lá no hospital De moto Aí pegou pela estrada de barro Foi do coisa lá Do zumbi Olha o zumbi Tem um aqui ó Mas tem um lá dentro Igualzinho Então é isso meus primos Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Que a gente se encontra lá Valeu